Oi, tudo bem? Deixa eu ver aqui... Vamos para uma pintura especial de Natal. Será que eu posso pintar o seu rostinho? Claro, eu sou uma artista, pode confiar. Eu vou pintar o seu rostinho. Tchau O que é isso? O que é isso? Ok, eu acho que para dar um toque especial Uma sombrinha vai cair bem Eu trouxe uma paleta em especial ao Natal Com tons de vermelhos lindos Um mais lindo que o outro Ela está um pouco borrada Mas ela pigmenta muito, muito, muito Eu acho que vai ficar lindo, lindo, lindo Essa pintura com esse vermelho Eu vou usar esse vermelho mais vivo E daí as laterais aqui do seu rostinho E eu finalizo com um esfumado em bordô Tá bom? E daí vai fazendo um degradê e fica lindo Tudo bem Um abraço? 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 Tchau. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?